importantes do varejo, não é isso, Gani? É, exatamente, né? Saíram os dados de volume de vendas do varejo, divulgados aí pelo IBGE, e foi uma boa notícia. O dado veio acima de esperado, vamos ver aqui na tela, o crescimento de 1%, o mercado financeiro projetava uma queda de 1%, e veio uma alta de 1%, né? Se contar também... Esse número aqui. Esse aí, exatamente. Se contar também não só o volume de vendas, mas também o preço, houve um crescimento da receita de 1,2%. Em relação a fevereiro de 2023, um crescimento no volume de vendas de 8,2%. E já no acumulado de 2024, até agora, em dois meses, um crescimento de 6,1%. Então, isso, Colombo, mostra uma recuperação do varejo. Neste mês de fevereiro, no mês que foi feita a pesquisa, houve um crescimento de produtos farmacêuticos, perfumes, itens pessoais, livros, itens de papelaria. Por outro lado, houve queda nos produtos de supermercado, o que é explicado também pela alta da inflação de alimentos. Mas, de qualquer modo, varejo vem recuperando uma boa notícia, na contramão à indústria que está apanhando. Mas o varejo, pelo menos, está conseguindo sobreviver, e sobreviver bem, por enquanto, em 2024. E é um sintoma importante da economia, porque se o varejo está funcionando, é que as pessoas estão com o dinheiro na mão. Exatamente. Se não... É, isso significa que está tendo um aumento do consumo, e isso pode também trazer algum aumento para a indústria, à medida que o varejo tem que fazer as encomendas da indústria. Então, se o varejo está aquecido, a indústria também pode ficar mais aquecida. Vamos torcer para que essa alta seja sustentável ao longo do ano.